A gente é o processo nº 27 barra 2024 do projeto de lei nº 18 barra 2024. Parecer nº 38 barra 2024, favorável. Pelo parecer favorável ao projeto de lei nº 18 barra 2024, contido no processo 27 barra 2024. Recebo-se da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, a Sedut, para análise e emissão de parecer, o projeto de lei acima descrito de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 7.454, de 11 de junho de 2012, que desafeta parte da área verde, que especifica da categoria de bem dominical para a categoria de bem público, de uso comum do povo e de outras providências. Conforme a exposição de motivos, o autor argumenta que trata-se de parte de áreas públicas nº 11.54 e 124, localizados no loteamento Jardim Embaixador, desafetados para a implantação do prolongamento da Rua Silvestre Ruschel e alargamento da Rua Avelino Antônio de Souza. Foi identificado divergências na área absorvidas pelo sistema viário. As matrículas retificadas apresentam metragens e confrontações divergentes dos dispositivos da Lei nº 7.454, principalmente na área relativa ao alargamento da Rua Avelino Antônio de Souza, que aumentou de 158,89 m² para 426 m². O autor informa que a diferença decorre do fato que o alargamento desse trecho não deve ser considerado a partir do eixo implantado na via original do loteamento solar Mazotti, mas sim a partir do seu alinhamento leste executado de forma integral sobre o loteamento Jardim Embaixador, fato que resultou no aumento de área absorvida pelo sistema viário. A área da Rua Silvestre Ruschel também sofreu alteração, embora menores, passando de 1.953,73 m³ para 975,95 m². Consequentemente, as áreas remanescentes da ANVUPS 124 e 1154 também divergem da lei aprovada. Por fim, reforça o ajuste da Lei nº 7.454,2012, de modo que ela reflita a situação real. Ante o exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, manifesta-se favorável à aprovação do presente projeto. Caxias do Sul, 26 de fevereiro de 2024, 149 anos da colonização e 134 anos de emancipação política. Esse documento vem assinado pelo vereador-presidente Alberto Meneguz, PSB, vereador-relator Adriano Bressan, PRD, vereador Lucas Carianato, PT, vereador Lucas Diu, PDT, e vereadora Tatiana Friis, PSDB. Era isso, senhor presidente.